Fala amigos do YouTube, tudo bem? Vamos começar mais um programa especial. Mas antes, quero que você se inscreva aqui no nosso canal, aperte o sino das notificações, vai lá, curte o Mundo Mar, que a gente traz sempre as novidades aqui com exclusividade para vocês. Vamos lá? Vamos acompanhar o programa de hoje? Claro, tá especial. Via Import TJ, a sua loja de eletrônicos em Santa Catarina, sempre o melhor preço e a melhor garantia. Netuno Geradores, tecnologia nacional de alta performance. Os melhores geradores do mercado náutico com comprometimento, segurança e excelente custo-benefício. E Marina Itaguaçu, o lugar do seu barco e jet em Floripa. Apresentam E sejam todos muito bem-vindos a Bordo Mundo Mar. Começa agora, cheio de novidades para vocês. Confira, o que teremos no programa de hoje? Vamos conhecer agora o Gênesis, um superiates de 150 pés. Vamos lá. A embarcação é construída inteiramente em alumínio e surpreendentemente elegante. O Wider 150 foi concebido para melhorar o contato do proprietário com o marco. O Wider 150 possui mais de 350 metros quadrados de áreas externas. oferecendo relaxamento em diversos estabelecimentos com direta ligação com o mar. O espetacular clube de praia na popa, com espaço de 90 metros quadrados, conta com uma piscina de 7 metros de água salgada. Tanto a piscina quanto o tamanho do clube de praia são únicos entre os iates desse comprimento. Graças ao seu sistema de lançamento flutuante, a popa do Wider 150 pode ser convertida em uma garagem espaçosa, ideal para transportar o Wider 32 pés. A piscina de água salgada do clube de praia abre na popa para permitir a entrada do barco. Grandes janelas do chão ao teto percorrem toda a área do salão principal, permitindo que a luz solar entre por toda a embarcação, oferecendo ótimas vistas panorâmicas sobre o mar. O Wider 150 oferece todo o conforto que você procura em uma casa ao mar. As acomodações da embarcação são igualmente generosas, ou seja, o Wider 150 é bem adequado para a charter ou para o conforto do proprietário e todo... O Wider 150 é um grande comevidade e todo o conforto que você procura em uma casa ao mar. O que você procura em um lugar? O que você procura em um lugar? Se inscreva no canal e atenta com uma empresa em um nova lote de praia. O que você procura em um lugar a primeira época? Não sei o que você consegue fazer uma esposa com a sua e Manipura, mas você precisa superar o conforto do avião da América. Tem um lugar de praia fica tão forte, mas você conseguir um lugar que você procura em um lugar para as mãos e colaborações de para ação. Música ...dessa embarcação, aqui ó Se está em uma pessoa só e quer comandar mais rápido e mais fácil, ele junta todo esse comando aqui Para a gente ter tudo na mão, inclusive aqui em cima Então é facilitando a navegação de uma embarcação desse tamanho, né? Então ele abre tanto para quando tiver dois ou três comandantes Ou quando tiver um comandante só, ele está tudo mais acessível aqui na mão Música 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 E aqui o show, o grande final da embarcação, na parte superior da embarcação. Olha aqui, uma jacuzzi perto de um bar, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja. Tem aqui um espaço único e exclusivo, uma vista espetacular de onde a embarcação estiver, porque com certeza essa embarcação aqui navega mundo afora. E aqui sim, aqui ficar sozinho ou bem acompanhado nesse espaço maravilhoso. E esse barco aqui, para um brasileiro, já está adaptado para quem tiver um dinheirinho a mais poder comprar. Olha aqui, esse já vem com churrasqueira. Esse aqui vem pronto para os modelos de embarcação brasileira. Dá uma churrasqueira aqui também, a parte superior da embarcação. Encontramos aqui a Maria, que é uma privilegiada, trabalhando numa pequena embarcação como essa, uma embarcação feia como essa aqui, não é Maria? Muito feia. Maria, essa embarcação acabou de sair do estaleiro, ainda não tem o dono dela, né? Mas como é que é essa embarcação? O que é que tu tem de novidade para contar para a gente dela? Bom, é uma embarcação que é muito tecnológica. Em 11 anos trabalhei em IAT. Eu realmente nunca vi uma embarcação que tem tanta coisa eletrônica, que é puxar um botão e a coisa abre, a coisa acontece. A gente tem, por exemplo, uma varanda que sai na cabine principal, ela sai para fora do barco e ela monta sozinha. Numa apertadinha de botão e é lindo, assim, você tem uma cabine com uma varanda, que não é qualquer barco que você encontra isso. Tem uma piscina também na popa, né? Exato. O legal da piscina é que você tem uma lancha que entra dentro da piscina e pode usar para guardar a lancha, né? Quando a lancha está fora, que você está usando a lancha, uma placa desce para a piscina, fecha a piscina e você tem piscina com água do mar, que a melhor coisa do mundo é piscina com água do mar. Melhor do que a piscina com cloro. É, não tem que ficar dando manutenção, nada disso. Qualquer lugar que está é só trocar água, né? E a água do mar é milagrosa, né? É bom para qualquer coisa. Como é que é essa tua história aí, Tais? Há 11 anos trabalhando com embarcação, já navegasse bastante afora aí? Já, já naveguei, já cruzei o Atlântico três vezes, o Índico algumas vezes, o Pacífico. É, já rodei o mundo bastante. Tu trabalha sempre com superiátil? É, trabalhei, na verdade, eu não formei em jornalismo, mas fiz jornalismo em Belo Horizonte. Não terminei a faculdade. Resolvi cair de gaiato no navio. Exatamente. Eu estava morando em Floripa e apareceu a oportunidade de trabalhar no barco. Eu peguei a oportunidade, eu nunca mais parei. E apareceu a oportunidade lá em Floripa, a nossa terra lá em Floripa. Exato, em Floripa, no Jurerê. Tinha um barco lá, que era de um dono inglês. Ele estava procurando meninas para trabalhar para ele, que ele tinha mandado embora duas. Aí eu fui para a entrevista, mal falava inglês. Ele gostou de mim, me deu a oportunidade, falou se eu aprendesse inglês, ele ficaria comigo. Eu estudei bastante dentro do barco para aprender rápido. Aprendi rápido e fiquei com eles. Fiquei com eles um ano e meio. E para onde é que esse público tem ido mais? O público do Superyacht? Aonde? Qual é o lugar do mundo que eles preferem navegar? Qual é o lugar que tem toda a assistência no mundo? Bom, depende das temporadas. A temporada do Caribe, por exemplo, começa em novembro, mais ou menos. O mar está melhor, que não tem os problemas que geralmente tem lá. Então, os barcos vão em novembro, voltam em março para a Europa. E na Europa eles rodam Croácia, França, Itália, Sardenha. Tem vários lugares, assim, que é Montenegro, Espanha, Ibiza. Então, quer dizer, eles têm o barco e eles usam realmente. Porque a gente pensa assim, o cara que tem um barco desse aqui navega uma, duas vezes e olha lá. Não é bem assim, então? É, não é bem assim. Se a pessoa tem dinheiro para, por exemplo, mandar o barco para o Caribe, ou se o barco é grande o suficiente para fazer a travessia do Atlântico, porque não, você pode usar o barco o ano inteiro, né? Fugir do inverno, que é bom. Parabéns, parabéns pela tua história e parabéns também por estar nesse barco. Obrigada, obrigada, obrigada pela entrevista. E aqui você acabou de conhecer a Gênesis 150. Uma embarcação que tem todo esse visual aqui para a gente curtir. E aí, gostou das novidades apresentadas aqui no Mundo ao Mar? É isso aí, a gente traz um mar de possibilidades para vocês. Quer continuar acompanhando tudo o que acontece no Mundo ao Mar? Vai lá, se inscreve também no nosso canal no YouTube e acompanhe o Mundo ao Mar nas redes sociais. Semana que vem tem muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá. E aí, gostou da próxima. E aí, gostou da próxima.